Música Começando pessoal, o vídeo 10 de 10 pessoal, aqui da minha coleção Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês mais 10 carros, os 10 últimos aqui do expositor Tem mais carros ali nas caixas e tal, que eu vou mostrando para vocês com o passado dos vídeos Mas nesse vídeo vai ficar um pouquinho mais rápido, porque assim que terminar o vídeo Eu quero mostrar todos os que estão aqui no expositor, para o vídeo não ficar muito longo pessoal Vamos mostrar mais rápido esses 10 carrinhos, tá? Então sem mais enrolação, se inscreva aí no canal, acima o sininho Para que vocês não fiquem de fora de nenhum vídeo que vai sair aqui no canal, tá pessoal? Vamos para o vídeo Começando aqui pessoal, com esse Dodge Esse carro aqui que é show de bola pessoal, muito bonito aqui A lateral dele, bem pintadinha Os olhos dele é muito bonito também A frente, a parte de cima dele tem umas escrituras aqui Não dá para ler Dá para ver aqui agora Show de bola pessoal esse carro, hein? A parte de lado da lateral dele Tem um aerofoliozinho aqui atrás Não foi bem detalhado, né? A parte de trás dele, mas É um carro muito limpo pessoal Aqui tem o nome dele aqui O Dodge Esse carro aqui pessoal, tá show de bola, hein? Vamos para o segundo Desses 10, hein? O segundo pessoal é esse Ford aqui Que tem essas gravuras aqui Tipo uma carta de baralho, né? Essa aqui é a rainha Já acabei vendo a doer Pessoal, eu não arrependi, hein? Ficaria os dois aí igual Mas Vou ficar à procura dele também É um carro muito bonito pessoal Olha a frente dele aqui O motor Torzão para fora A parte de cima A lateral aqui pessoal Show de bola, hein? A parte de trás aqui tem as fofinhas, né? Os gritos, a miniatura em vermelho Os rodões dela também Eu acho muito bonito Show de bola pessoal Essa aqui, hein? Esse aqui é o carro de número 2 Terceiro carro pessoal É esse Nissan GTR Carro muito bonito, né? A parte lateral dele aqui É como se fosse um pichado Tanto na lateral como em cima É a parte da frente dele aqui Bem detalhadazinha Carro muito bonito pessoal Esse carro aqui já é um pouquinho Faz alguns anos que eu comprei ele, né? Mas também é um carro show de bola pessoal O design dele, né? Essa parte aqui Dos gritos do carro Eu achei muito bonito pessoal Vamos agora para o quarto carro desse vídeo, hein? Quarto carro pessoal Esse aqui é um carro Minha esposa não gosta dele, hein? Não acho ele legal Mas eu acho um carro bonito Parece até aquele carro meio loucão Do Mad Max, né? Do filme Cabe assim nesse filme Essa semana de novo É um filme muito bom pessoal E Parece até com aqueles carros, né? De Mad Max Uns carros meio Meio loucos, né? E esse carro aqui pessoal Eu gosto muito dele pessoal 51 Tem aqui essas partes aqui Do motor aqui para fora Saindo aqui na lateral dele Esse aqui eu gosto muito dele pessoal O que vocês acham? Deixem aí nos comentários Esse Nissan também tá pessoal Tá show de bola, hein? Diferente dos outros Ele vem com retrovisorzinho Que eu acho muito bonito Esse aqui Esse aqui Creio que vai estar entre os três melhores Olha para cima deles Esse pé do solar Frente dele aqui detalhadazinha Lateral Para trás, olha Tem um detalhamento aqui Plaquinha Gostei muito desse também pessoal Vocês comentem aí No final do vídeo Os comentários Que vocês mais gostaram Desse vídeo Tá pessoal? O vídeo tá um pouco corrido Para dar tempo Eu mostrar Todo o expositor ainda Como é que está Para vocês, tá? Mais um chegando pessoal Esse Chevelha aqui Bem detalhado aqui do lado Tem várias Publicidades aqui, né? Na lateral desse veículo A partir da frente dele Aqui também na lateral Também tem, né? Todas as Publicidades aqui O computador ali tem um Um pouco preto Nós vamos aqui para o carro Pessoal O carro é muito bonito A parte das rodas dele aqui Também é bonita Mais um carro pessoal Desses dez, hein? Mais um chegando aqui pessoal Esse carro aqui Show de bola Não tem um nome Embaixo Não estou Lembrando o nome Desse carro aqui Também não tem Aqui embaixo Não tem o nome Desse carro aqui Mas é um carro Show de bola também Tá pessoal? Muito bonito O design dele Não vai estar entre os dez melhores Mas não deixa de ser Um carro bonito Né pessoal? Próximo é esse Dodge Amarelo Pessoal Isso aqui É bonito, hein? Esse aqui é bonito Também tem aqui As propagandas Aqui do lado Mas esse aqui Tá show de bola A parte de cima dele Eu não compro muito Carros amarelos Porque a pintura Geralmente Não é bem Pintado, né? Mas esse aqui Tá show de bola A pintura dele Tá muito bonita O que é que vocês acharam Desse aqui? Esse aqui tá bonito, hein? Esse aqui que é o Dodge Tá aqui o nome Lindão esse aqui, hein? Vamos pros dois últimos Pessoal Mais um aqui, pessoal Show de bola Esse aqui que vem com esses rodões Daqueles lindos, pessoal Olha que os rodões bonitos, hein? A pintura dele Uma pintura Meia brilhosa, né? Tá, né? Bem brilhosa A pintura dele Como vocês podem ver aqui A parte da frente Bem detalhadozinho Os faróis, né? Essa listrinha aqui A parte de trás também Tem as gravuras aqui atrás Marca do carro Aqui mais Isso aqui tá lindo também, pessoal Pra finalizar, pessoal Esse carro aqui É um carro comemorativo, né? Dos 50 anos Hot Wheels Carro dourado A parte de baixo dele Linda demais Esse carro faz um tempinho também Que eu comprei Eu comprei ele até mais caro Um pouco Simpala 64 Mas é lindo demais Pessoal, esse carro, hein? Olha a frente dele Toda dourada, né? A parte de dentro também é Lindo demais, pessoal Esse carro aqui, hein? Esse carro aqui, hein? A parte de trás também Douradinha Esse carro aqui, pessoal Ele fica Como o primeiro aqui Que eu mais gostei da coleção, pessoal Desses dez, tá? O segundo que eu mais gostei Foi esse Dodge Vermelho aqui Que ele tá lindo demais, pessoal E o terceiro É esse amarelão aqui Mais um Dodge Que tá show de bola, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo O vídeo ainda não acabou Que eu vou mostrar pra vocês aqui Todos os carros aqui No expositor, tá, pessoal? Então Vejo vocês no próximo vídeo Espero que vocês estejam gostando Se inscreve no canal Aciona o sininho Pra que vocês não fiquem fora De nenhum vídeo, tá, pessoal? Então Vamos pro expositor agora E até a próxima Até a próxima Até a próxima E até a próxima